Você sabia que esse canal possui raps autorais como esse? Proteger a todos, esse é o meu dever Os mais fortes devem sempre os mais fracos defender Link na descrição E aí galera que tá aí de Boveira? Está começando mais um de Boveira! Trazendo hoje para vocês mais um rap jiki, um style trap tipo Hashirama O nosso querido primeiro Dom, o primeiro Hokage, sim, de Naruto E aí galera, mano, eu não sei, bicho Porque eu tô achando ultimamente que o MH, ele tá sendo, ó, certeiro Tá parecendo o Legolas no Senhor dos Anéis, cara Porque, mano, ele pega a vibe certinha dos Hokages Ele pega a vibe certinha dos times da galera da Akatsuki Por exemplo, se você for ver, ele pegou na hora, na hora, na hora Ele pega a vibe na hora, na horinha, na horinha Por quê? Porque ele pega a galera do... Quando você faz um style trap dos Kages que sai dele E sai aquela parada tipo, tirando, botando o banco Eu sou o Pika mesmo, eu sou o Nossa Senhora E... só que sem aquela vibe bandido E quando chega Akatsuki, é na vibe bandido E por isso que eu peço dele de saber fazer essa parada Por favor, faça com o herói de Boku no Hero Faça com o Todoroki Shoto, Bakugo Dá pra fazer com o Midoriya, com o Mirito Gata Dá pra fazer com o Might Dá pra fazer com o Endeavor Dá pra fazer com... com aquele amigo do Mirito Gata Que eu esqueci o nome também Dá pra fazer com a galera, cara Então... nossa senhora, pai Nossa Só faz e só vamos Deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho Chama a galera pra colar aqui no canal Pra chegarmos a ter 50 mil inscritos E lá no site roxo pra acompanhar as lives De Anines Amines Tá certo? Tá certo Chama quente Nada a cantar Chega de guerras e guerras Mortes desileais E que o sangue inocente não derrame mais Clã contra o clã sempre famosa e vai E eu cresci visando novos ideais Eu não aguento isso Isso não se faz Eu só luto pra fazer esse mundo ter paz Minha vontade do fogo é voraz É o Deus Shinobi Shodai Memo contra o Birama Hiroza, Minato, Netato, Nath, Kakashi, Naru Eu fui o primeiro Hokage da cena Ninja renomado Hokage de luxo É o Deus Shinobi Shodai Sombra do fogo, só em pau E a madeira contra Kunai Mano, eu sou bravo demais Meu manto branco, vermelho, estampado Sua sigla Hokage, o renome lendário Chapéus embolados, naipides colado No trono, marguem que eu já tinha sentado Com o rosto marcado sempre lá no alto Acima dos wonky, só pra ser lembrado Eu fui o primeiro a ser extraordinário Protegendo a pila se for necessário Isso é meu trabalho Partindo pro ataque com o meu Mokuton Mano, você é um otário Invade minha vila, mas você não entendeu O ninja renegado Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom Já te matei quatro Só mais uma vida e teu jean vai ter dom Já falei pro Tobirema, mano, tenha paciência Que eu vou fazer tudo isso, vira rumo a sua nação Não vai ter guerra, rapaz E a visão para de matar esses Eu te recusão Aumente a glória, mas ele só diz a fama E a maltoção do ótimo E o outro do seu coração Ele era mais um avião Ele era mais um avião Ele era mais um avião É só madeirada, madeira, madeira Madeira, madeira Parece madeira Parece madeira Células, cílulas Cílulas Cílulas, cílulas Cílulas, cílulas Cílulas, cílulas ش Veja P沒有 Du Reоздstra Mais um avião Cílulas, cílulas pedac emergency Dê Cílulas 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 É... Quando fala com noite, ele sempre é rino. Eu fui o primeiro Hokage da cena, liga renomado. Se é rino pegar o... O Hokage tá sendo, né? Nossa senhora, que eu fiquei. Eu fui o primeiro a ser extraordinário, protegendo a vila se for necessário. Isso é meu trabalho. Partindo pro ataque com o meu ocultão, mano, cê é um otário. Invade minha vila, mas cê nem tem dor, ninja renegado. Vou mostrar porque eles dizem que eu sou bom, já te matei quatro. Sou mais uma vida e tudinho vai ter dom. Maravilhoso, cara. Sensacional esse bagulho aí, hein? Rapaz, ficou bom. Ficou bom. Mais uma vez ali, ó. Legolas. Ele e o Cid, cara. Ele e o Cid. Ele pegou a letra no jeito mesmo. Porque, tá ligado? Que o Senju Hashirama, ele era mais pacifista. Ele é um cara que tentava evitar conflitos, tentava ser mais diplomático e tudo mais. Ao contrário do Tobirama, que era nossa senhora. É lambida, lavalhada no tira e depois pergunta. E, cara, além disso, eu gostei muito do beat, cara. Eu queria reforçar, dar uma reforçada no beat do Cid dessa vez. Porque, mano, ficou muito bom. Esse órgãozinho no final de essa church de religião... A religião cristã de negros africanos, né? De afrodescendentes norte-americanos. É... Tipo, ficou muito marcadona. Tipo... Pã... 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 Preenche por baixo o beat e dá uma dinâmica muito boa. Que mesmo que se ele... Que se o MH sai em disparada, como ele fez ali um pouco, né? Só não foi mais disparada que o do Minato. Que o do Minato tinha que ser, né? Por causa do... Ele é o Relâmpago de Konoha. E... Deu uma... Caraca, me perdi Deu essa dinâmica dele poder acelerar e desacelerar Quando ele quisesse E o beat ficou bem marcado Mas deu essa classe, tá ligado? Esse negócio meio old, meio old school Tá ligado? Que eu quero de meio vintage E isso é muito maneiro Eu acho isso maneiro pra caramba Se você gostou e tal, querido Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E chama a galera pra colar 50k até o final do ano Tamo junto? Fui!